Essa música eu quero oferecer pra todos os filhos que estão longe dos seus pais Essa é pra você, Luiz Henrique, meu filhão Fábio Braga Depois de tanto tempo longe Eu estou de volta pra te encontrar Sei que você não me conhece e mesmo assim não esquece, vive a perguntar Quando falo com você, ouço a sua voz, eu me emociono Por te amar tanto assim, no meu braço até taturei seu nome Por te amar tanto assim, no meu braço até taturei seu nome Filho, não vejo hora de chegar e te abraçar É grande a minha saudade e a minha vontade de te encontrar Filho, não vejo hora de chegar e te abraçar É grande a minha saudade e a minha vontade de te encontrar Depois de tanto tempo longe Eu estou de volta pra te encontrar Sei que você não me conhece e mesmo assim não esquece, vive a perguntar Quando falo com você, ouço a sua voz, eu me emociono Por te amar tanto assim, no meu braço até taturei seu nome Por te amar tanto assim, no meu braço até taturei seu nome Filho, não vejo hora de chegar e te abraçar É grande a minha saudade e a minha vontade de te encontrar Filho, não vejo hora de chegar e te abraçar É grande a minha saudade e a minha vontade de te encontrar É grande a minha saudade e a minha vontade de te encontrar Filho, não vejo hora de chegar e te encontrar